E trair foi meu pior erro, eu fiz e não pensei Eu fui irracional, fui covarde, cara de maô E trair, vacilei, será que acabou de vez? Olha, eu tô só, eu tô na pior Volta, volta lá, sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Volta, volta lá, sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Se me der uma última chance, eu não vá ser o mais A roça vai! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto